Fala Traders! Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a leitura do contexto na abertura do mercado com as ferramentas Satos, juntamente com o analítico que eu ensino no treinamento do raio-x preditivo para identificar que tivemos muitos players comprados, travados no topo do mercado no pregão do dia anterior e como essa informação importante me ajudou a tomar a decisão de entrar vendido, ou seja, apostando na queda do mini-índice ao perceber que muitos players poderiam jogar a toalha estopando suas posições compradoras, gerando mais fluxo vendedor. Bora ver! Bom galera, estou com um gráfico do mini-índice de 1 minuto na tela, juntamente com a ferramenta Satos. Observe que o mercado abriu em gap de baixa. Nesse momento surge aquela famosa pergunta na minha cabeça Sato, você vai apostar na continuidade da queda ou vai comprar? Para tomar essa decisão é muito importante a gente entender a lógica do jogo. Devemos saber quais players estão controlando e mandando no jogo nesse momento. Vou dar um zoom aqui no gráfico e observe que temos esse primeiro ponto aqui de controle do pregão do dia anterior. Repare também nesse segundo ponto de controle no topo do mercado e veja que é o maior fluxo no Satos Force. Agora veja aqui como tivemos dois testes de demanda bem-sucedidos, ou seja, quando testamos esse ponto de controle não tivemos nenhum fluxo comprador no Satos Force. Isso é um sinal muito forte que o dinheiro esperto vendeu pesado. Para quem está vendo esse vídeo e aprendeu por aí métodos convencionais usando apenas gráficos de preço, agora já tenho uma ideia da causa dos rompimentos falsos que acontecem nos preços. Eu sempre falo no treinamento do raio-x que operar somente com gráfico dos preços é como comprar uma Ferrari sem o tanque de combustível, pois o preço é somente a mensagem e o mensageiro é o fluxo do mercado. Além desses dois pontos de controle traçados aí no gráfico do Minintz, observe que temos mais dois histogramas menores. Vejam como o mercado abre rompendo e rejeitando essa região como suporte. Nesse momento eu faço a seguinte pergunta, Sato, e se a galera decidir jogar a toalha, o que acontece? A resposta é claro, meu amigo, seria a continuidade da queda, pois iria acionar o stop de proteção de quem ficou travado em suas posições perdedoras nesses histogramas azuis do Satos Force. Outra coisa importante é que na última live eu prometi aos alunos do treinamento do raio-x a tomada de decisão que eu fiz em cima do padrão psicológico institucional 80% a 90%, que seria essa área vermelha aqui no gráfico que todos os alunos sabem que é uma área muito importante que chamo de zona de trading. Agora eu vou colocar na tela o gráfico de 15 segundos. Galera, esse retângulo azul aqui é aquela mesma área do PPI que acabei de mostrar no gráfico de um minuto, beleza? Vendi 10 contratos a mercado e eu já vou colocar um stop bem curto acima desse último topinho, beleza? E aí você deve estar se perguntando, né? Sato, por que você está vendendo? Além da leitura do contexto do mercado que fizemos, eu vi aqui no Satos Force muito esforço para pouco resultado. Estou acreditando então que esse aí é um trader de uma boa probabilidade de ganho, beleza? Vou fazer aqui o gerenciamento de risco e zerar 5 contratos. E o motivo dessa tomada de decisão é fácil. Estamos entrando na zona do PPI 80% a 90%. Galera, como deu uma frequência aí acima da média, vamos aproveitar e zerar esse primeiro treino do dia, ok? Vendi 10 contratos novamente, galera. E vou riscar aqui mais uma vez na venda, né? Vou colocar já meu stop de proteção acima da última pernada de alta. E a minha leitura aqui é que o mercado continua sem demanda na compra, já que está numa importante área aí, né? Que a área é PPI, é 80%, 90% e não está, não está entrando fluxo comprador nessa região. Repare como que o fluxo diminuiu novamente aqui no Satos Force. Vou vender mais 5 contratos a mercado devido aí ao aumento do fluxo dentro dessas duas barras laranjas aí do Satos Bar. Agora, eu estou com 15 contratos apostando na quebra aí da zona do PPI. Vou deixar uma ordem start de venda de 5 contratos abaixo aí do ponto de controle desse fluxo vendedor que entrou no mercado, que coincide ali com o pulo da barra vermelha do Satos Bar. Como vocês podem ver aí, o mercado trabalhando em cima do meu médio, eu continuo vendido em 15 contratos aí do menino. Muito importante dizer que se o mercado começar a voltar pra cima ali da área do PPI, o retângulo azul, provavelmente eu vou estopar essa venda, ok? O mercado acaba de acionar a minha ordem start de venda, estou vendido agora em 20 contratos. Bora ver aí se vai entrar fluxo vendedor confirmando ou se vai entrar um fluxo comprador e aí eu vou ter que estopar essa operação. O fluxo não está correspondendo às minhas expectativas. Eu achei que entrar fluxo vendedor aí no mercado não está entrando. Portanto, apesar do preço estar a favor aí da minha posição, o fluxo não está a favor, ok? Vou zerar 10 contratos agora devido ao gerenciamento de risco, que é muito importante, e a ausência aí do fluxo vendedor, que eu estava contando que infelizmente não está entrando no mercado. Fica aqui essa dica aí para os alunos do Raio-X. Muitas vezes a gente está ganhando e a gente fica cego, acreditando aí no movimento que nós gostaríamos que o mercado fizesse. Mas na verdade, o fluxo do mercado está mostrando justamente o contrário, que é para cair fora e colocar esse lucro no bolso. Mas aí você deve estar se perguntando, saco? Mas e se você gerar a venda e logo depois entrar um puta fluxo vendedor? A resposta é simples, soco o dedo novamente na venda e surto um novo fluxo, pô. Como vocês podem ver, sumiu o fluxo do mercado, então já vou colocar meu stop de proteção acima ali do último teste de demanda, ok? O mercado acaba de pegar meu stop de proteção, galera. Agora é fazer uma nova leitura e esperar a próxima oportunidade, um novo preço, ok? Gostaria de deixar muito claro aqui que a tomada de decisão nessa operação que eu vou mostrar agora é em cima do padrão psicológico e institucional 80% a 90%, que eu ensinei na última aula ao vivo, que é exclusiva aos alunos do treinamento do raio-x preditivo, que foi no dia 3 de junho. Inclusive, eu gostaria de pedir a vocês, alunos aí que participaram dessa aula, que deixem o depoimento nos comentários abaixo desse vídeo, beleza? Mas voltando ao assunto, o PPI nada mais é do que uma zona de treino saudável. Veja quantos testes de oferta bem-sucedidos nós tivemos aqui nessas regiões. Observe que não tivemos grandes fluxos vendedores no Satos Force. Inclusive, eu mostrei na nossa última live de terça-feira passada vários trades que eu fiz nessa região. Bom, galera, uma coisa que chama a atenção aqui é o tamanho do fluxo vendedor aqui do Satos Force. Veja que em nenhum momento nos testes anteriores a gente teve um fluxo tão pesado na venda. Portanto, a minha leitura aqui nesse momento é de alerta total, pra gente tentar pegar aqui o movimento do rompimento da zona aí do PPI, beleza? Reparem aqui como o mercado está perdendo a região 80%, 90% desse PPI. Isso reforça ainda mais minha convicção da leitura baixista do mercado. Bom, galera, de 10 contratos a mercado aqui, bora ver se esse fluxo vendedor dá sequência. Vou deixar 10 contratos vendendo aqui na ordem limitada na região do PPI. Apostando que ali agora virou uma forte resistência pro mercado voltar a subir. Galera, eu vou deixar uma ordem start de venda de 10 contratos abaixo aqui nesse ponto de controle. Isso tá muito nítido pra mim que o mercado tá fazendo agora aí um teste de demanda nesse pullback de alta. O mercado acaba de pegar minha ordem de mais 10 contratos, agora eu estou com 20 contratos apostando na queda do mercado. Vou pendurar uma venda de mais 10 contratos porque pra mim tá claro aqui que o mercado tá subindo sem demanda, ou seja, os profissionais ainda estão fora do mercado e se recusam a participar aí desse movimento de alta. Como vocês podem ver, o mercado acaba de pegar a minha ordem de venda de mais 10 contratos. Agora eu estou posicionado em 30 contratos na venda. Pessoal, olha que maravilha, o mercado confirmando a nossa leitura. O mercado subiu sem demanda e agora entrando o fluxo vendedor na barra vermelha aí do status bar. Como de praxe, vou aproveitar e fazer o gerenciamento de risco, redução de 50% da posição. Vou zerar 15 contratos, galera. Lembrando apenas que eu estou vendido ainda em 15 contratinhos, ok? Novamente, gerenciamento de risco, galera. Vou zerar 5 contratos e vou continuar vendido em 10 contratos ainda. Estou traçando aqui uma linha horizontal no fechamento da barra status bar vermelha, porque ali é um ponto importante que o mercado tende a defender essa região, porque foi ali que a gente teve uma agressão vendedora com bastante lote, ok? Galera, eu vou zerar 5 contratos agora. Não, quer saber? Eu vou encerrar a operação, vou zerar os outros 5 contratos aqui. Está ótimo. Agora a gente vai procurar outra oportunidade, está legal? Reconhecer esses padrões de urgência e recorrência do fluxo é entender a lógica dessa venda que eu fiz. Quando temos as ferramentas certas e o método certo, começamos a aceitar a natureza do mercado e começamos a enxergar o mercado em uma outra perspectiva. Começamos a enxergar que estamos certos e na direção correta do fluxo. Querer ter essa leitura analítica somente usando gráficos convencionais de preço se torna uma missão muito, mas muito difícil. Por isso, se você ainda não fez parte do meu exército de alunos do treinamento Raio-X Preditivo, fica aqui meu convite. Tem um link abaixo desse vídeo para participar. Ah, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal e de ativar o sino de notificação do YouTube. E não se esqueça, a vitória está muito mais perto do que vocês imaginam. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho